O nosso resumo semanal começou no dia 2 de abril, quando o imponente Rio Mearim baixou e já tinha até comerciante retirando as tábuas de proteção dos portões. Mas esse telespectador deixou o seu recado. O TCT aqui vai voltar para o maior ainda. A previsão do tempo onde eu estava vendo na Band, Maranhão, deu chuva demais no Maranhão. O dos estados demais deu chuva na previsão do tempo ontem. E ele estava certo. Subiu tanto que assustou até quem estava com restrição de circulação, como o senhor João Miguel e a esposa. Aqui vai minha velha e minha filha aqui dentro de casa, e aqui é que lá a gente sai, bota aqui essa motilinha na cara. É um pouco difícil, né? Aquele tem que estar preso de casa, não pode sair, mas tem que ser assinante, precisa comprar coisa para comer, né? Em meio ao enfrentamento da crise, existem aquelas pessoas que aproveitam para faturar. A travessia de um veículo custa em torno de 80 reais. Rapaz, ele está na média de 80 reais aí a travessia. Só vinda e de volta? Só vinda. A volta é mais 80. Ou seja, no caso a empresa está tendo uma despesa grande. Grande, mas a gente está atendendo os clientes aí. Apenas 100% vindo, serve os clientes ficarem conectados. Em outro ponto da cidade, esse canoeiro falou como estava enfrentando mais esse desafio. Como sempre, né? Com coragem, com fé, que a hora as águas vão baixar e as coisas vão melhorar para a gente. No exato momento em que falava com o Fernando, os bombeiros se preparavam para levar o corpo do homem que havia se afogado um dia antes. Ele flutou, porque depois de 24 horas o corpo tende a absorver a água e a subir. E qual foi a causa? Assim, foi o afogamento mesmo, porque ele atravessou tipo um lado, né? Para pegar uns peixes. Aí na volta, ele perdeu a força, ele deu talvez uma câimbra. A gente não sabe o que aconteceu. Só perícia? É, só perícia. O trânsito em uma única via virou uma bagunça. Esse caminhoneiro que vinha do Espírito Santo estava indignado. Tinha que sinalizar na entrada de lá e daqui, agora tem essa fila toda aí, não tem como passar. Está muito bagunçado, falta a organização, só isso. Muito perigoso também, tem um monte de gente aí no meio desse caminhão aí, isso é perigo. Devido ao isolamento social, o padre Zé Geraldo teve que usar outra estratégia para ir às ruas na Sexta-feira Santa. Aplausos. 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 Aplausos.